A CIDADE NO BRASIL 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 Só precisa acreditar É direito, mas é boa, boa, mulher O tempo pode ser o que quiser O tempo pode ser o que quiser Reclarecer, agradecer Pra humildar a sua glória E se derrubar E a causa desse mal E nascer E me abençoa a sua terra E se derrubar, não falto o que eu vá acabar E meu bom, você pode perdurарá-lo Que eu mereço, do meu perdurtar-lo Que eu mereço, do meu perdurtado Se derrubar, você pode perdurarte Em seuかvela, eu vou dar-te Te quer de cima, dessa flor Música Quem gostou pode apontar! Show!